Boa noite aí rapaziada do canal Bom galera, eu vou fazer um pequeno vídeo aqui para explicar para vocês Na verdade eu não sei o que está acontecendo Os vídeos que eu estou postando estão aparecendo no máximo 18, 19, 20 comentários e depois travam e não aparece mais nada Estou preocupado com isso porque atingi agora 100 mil inscritos e eu não estou podendo responder o pessoal porque os comentários não estão entrando eu não sei o que está acontecendo se alguém puder me ajudar aí dá um ok aí porque eu não sei o que está acontecendo os dois últimos vídeos o penúltimo entrou 7 comentários e travou e esse último entrou 18 comentários e travou e eu não sei o que aconteceu não consigo ver nada não consigo agradecer o pessoal e não sei o que está acontecendo não quem puder me ajudar aí manda um alô aí e aí e aí e aí